Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar E o que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa E o que os astrônomos diriam se tratar Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação 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 Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o humor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara, já conheço o teu sorriso no meio do olhar Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso, é Sinto dizer que amo mesmo, não me engane nada Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Entre nós dois não combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase briga pela peço, briga contra o mar Enquanto fiz o que esqueço, eu não esqueci nada Cada vez que eu me aproximo para o céu E se lembra que já sei, que há muito mais que é Que atravessa o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Se irá reviver Não só um tempo Passem o passado E vai viver Mas toda vez que eu procuro uma saída Deve Acabando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder as minhas mentais Você conhece o meu sorriso e o meu lugar Meu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso Cada vez que eu fujo eu me abrocio mais Te prender é difícil Vem! Meu sorriso é só disfarce e eu já não me interessa Eu nem revirar o sentimento Revirar Mas por da vez que eu procuro uma saída Acabem andando sem querer Sem querer Na sua vida Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Quero um amor maior Amor maior que eu Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior Amor maior Amor maior que eu Amor maior que eu Amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinha assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior Quero um amor maior Um amor maior que eu 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 Amor maior que eu Quero ver Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço Você é um pedaço Quando a gente Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi ele que começou Minha felicidade É tão singular É tão particular O meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando tem o seu Pra acompanhar As minhas histórias Quando você para Pra escutar A minha vida É quando tem alguém Pra chamar De vida De vida De vida De vida Não consigo olhar No fundo Dos seus olhos E enxergar As coisas Que me deixam Moar Deixam Moar As várias Fases E estações Que me levam Com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam Até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo Dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar No universo O universo conspira Nosso favor A consequência Do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa De fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro Janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa De fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto Meu coração escondido E ia seguindo Os teus sinais Você era Você Tão especial Me olhava igual Sorriso de criança Esperando o presente De Natal Vi que Era amor Quando te Quando te achei Em mim E me Perdi Em você Somos verso e poesia Otono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só Se fez Um que vale Mais que dois Ou três Ví que era amor Quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três Oh 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 Amém. 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 Dissolve a escuridão O sol se põe, se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios vejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Do seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar é o meu amor Primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro A escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Deu mais Como eu fiz Como eu fiz também Que os braços sem fim E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei Verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fui inteira E só pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei meus olhos Por você Me atirei Me atirei Precípio E agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci De me querer Testemunhei O fim do que era agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditei Que tudo volta Nem me perguntei Como voltar Nem porque Agora eu quero ir, quero ir Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me aprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bom Quero não desmanchar com teu sorriso bom Quero não desmanchar Quero me refazer longe de você Obrigada Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar nas chuvas de vida que caem sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento e sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando as lágrimas E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço Como o céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te beber Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo Vivemos esperando Dias melhores Dias Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores 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 Vivemos esperando Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Pra sempre Porto Alegre Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando Dias em que seremos Melhores Melhores no amor Melhores na dor A dor A dor Melhores em tudo Vivemos esperando Dias em que seremos Pra sempre Pra sempre GEMBES GEMBES Vem Vem Não é fácil Não é fácil É estranho não te contar meus planos Não te encontrar todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café amargo É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado Na verdade, eu preciso aprender Não é fácil, não é fácil Onde você anda, onde está você Toda vez que eu saio eu me preparo pra talvez te ver Na verdade, eu preciso esquecer Não é fácil, não é fácil Não é fácil, não é fácil Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café amargo É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado O que eu faço, o que eu posso fazer Não é fácil, não é fácil Se você quisesse eu ser tão legal Acho que eu seria mais feliz do que qualquer um mortal Na verdade, não consigo esquecer Não é fácil, não é fácil É estranho Não é fácil, não é fácil, não é fácil Esqueci, mas eu prometo não esqueço mais Não sei o que passou, não sei porquê Eu não podia me esquecer Eu errei, eu deveria ter lembrado, eu sei Não sei o que dizer, não foi por querer Somente esqueci Perdoa, que é mágoa, mágoa o peito, amor, me perdoa Eu faço o que quiser, amor, me perdoa Que é mágoa, mágoa o peito, amor, me perdoa Me diga logo o que é que eu faço Pra onde eu devo ir E não se engane, ainda te amo Quero te ver feliz Esqueci, mas eu prometo não esqueço mais Não sei o que passou, não sei porquê Eu não podia me esquecer Não Eu errei, eu deveria ter lembrado, eu sei Não sei o que dizer, não foi por querer Somente esqueci Perdoa, que é mágoa, mágoa o peito, amor, me perdoa Perdoa, eu faço o que quiser, amor, me perdoa Que é mágoa, mágoa o peito, amor, me perdoa Perdoa, que é mágoa, mágoa o peito, amor, me perdoa Eu faço o que quiser, amor, me perdoa Me perdoa Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E hoje um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença vai me deixar feliz Só hoje 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 eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre, sempre Hoje preciso de você, com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença me deixa feliz Só hoje Hoje preciso de você, com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Feliz, feliz, só hoje Feliz, 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 feliz Faça aqui depois das seis Sei lá, tô com saudade de te encontrar É que aqui em Sampa tá quieto demais E as minhas paredes parecem fronteiras Se não der tenta ligar A gente resume a distância Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Daqui Eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Pra gente se lembrar Da força que é alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são contados E os dias são contados De teu peito aflito Te fiz essa canção, amigo Contigo é que eu quero cantar Eu fiz essa canção, amigo Pro mundo inteiro se curar É que eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Pra gente se lembrar Da força que é alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são contados Pra gente viver Pra gente viver Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xicaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Cresça Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi É muito passo Que eu nunca entendi Que eu nunca entendi Cupenda Seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e irmãs já Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e irmãs já Flores, brancas, paz e irmãs já Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e irmãs já 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 Flores, brancas 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 e irmãs já Protagem as flores, seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já deitei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir O menino aparece em Índia e anamando seu cabelo preto breu Simula um toque que desabrocha Simula um toque que desabrocha E se teu caço machucado pelo meu Se quer tamanho eu vou despirar Me afogar a calma e afogar a calma e afogar a calma E afogar a calma salivando besteu Venha sem chão E eu já tentei contra alguém 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 Por que você não urde o que você pode ir Calma, 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 calma Música Nem sempre andei assim, nem sempre fui tristeza Às vezes andei com os pés no chão, às vezes fui certeza Nem sempre quis ser só, nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor a hora do adeus Faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera Faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera Faz de conta que ainda há tempo, que a noite é cedo, o agora não espera Faz de conta Nem sempre quis assim, nem sempre fui tristeza Nem sempre quis ser só, nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor a hora do adeus Faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera Faz de conta que ainda há tempo, que a noite é eterna Faz de conta que ainda há tempo, que o tarde é cedo, o agora não espera Faz de conta, faz de conta faz Faz de conta, faz de conta faz Amém. 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 Amém.